Por volta das 9 horas, alunos, professores e servidores públicos participaram de um ato na cidade de Patos nesta quinta-feira contra o corte de verbas na educação. Os manifestantes se reuniram na Praça de Valdo Mota em frente à Escola Cidadã Integral Mocion Manuel Vieira e seguiu encaminhada pelo centro até a Praça Getúlio Vargas. Os alunos são do Instituto Federal, UFCG e outras instituições de ensino de Patos. Um carro de som também foi usado pelos manifestantes no protesto. Os participantes levaram faixas contra os bloqueios de recursos para a educação e contra o governo federal. Para o ex-prefeito de Patos e militante político, Lenildo Moraes, hoje Patos mais uma vez está de parabéns porque a juventude e os trabalhadores vieram às ruas para denunciar o que está acontecendo com a educação no Brasil. Hoje Patos mais uma vez está de parabéns porque a juventude veio para as ruas, os trabalhadores vieram para as ruas também para denunciar o que está acontecendo na educação no Brasil. Hoje as universidades estão sendo sucateadas, estão sendo desmanteladas, está um verdadeiro descaso do governo com a educação. Já trocou dois ministros da educação e o cara só fala em corte. Tirar da educação a parte mais simples possível, o custeio, para que a universidade não possa nem pagar água, luz, telefone, ou seja, muito ruim, assim que também nos institutos de pesquisa, do mesmo jeito. E outra coisa, nós também estamos na luta aqui contra a reforma da Previdência que quer tirar direito dos trabalhadores, principalmente aqueles mais pobres, por exemplo, aqueles que ganham salário mínimo, os trabalhadores rurais, as mulheres. Então é uma luta árdua e resistência, como você falou. Nós estamos aqui na rua, na luta e vamos continuar, porque o governo vai ter que recuar. Para o sindicalista José Gonçalves, o objetivo central do movimento é contra os cortes na educação básica, nos institutos e nas universidades. Contra essa política perversa do governo Bolsonaro, uma política que quer acabar com a educação pública, gratuita e de qualidade em nosso país. Uma política que quer acabar com a aposentadoria, apresentando aí essa reforma da Previdência, semelhante à reforma trabalhista, que foi aprovada e está trazendo enormes prejuízos para a classe trabalhadora, especialmente a juventude. Então essa manifestação de hoje é justamente o aquecimento para a nossa grande greve geral, que será realizada no próximo dia 14 de junho em todo o país. E Paz, mais uma vez, estará presente nessa mobilização nacional, lutando para assegurar os seus direitos e contra essa ofensiva do governo Bolsonaro. Para a estudante Emanuele Guedes, do Instituto Federal da Paraíba, disse que o ato não é contra o presidente Jair Bolsonaro, e sim, contra os cortes na educação. É verdade, nós não temos o objetivo de lutar contra o presidente Bolsonaro. Se fosse qualquer outro presidente, nós estaríamos aqui nas ruas, porque ele está mexendo com o nosso futuro, com a nossa educação. Nós estamos aqui contra os cortes na educação, contra o sucateamento dos nossos direitos, porque nós precisamos lutar pelo que é nosso. Já a estudante da UFCG, Elaine Silva, disse que esse movimento é uma ação coletiva e representa uma luta contra os cortes que o governo federal está fazendo na educação. Ela representa uma ação contra os cortes da educação, então são ações importantes que nós vamos continuar praticando até que consigamos colocar abaixo essa medida de corte dentro da educação. Então... A juventude não tem resto de você! A juventude não tem certo de você! A juventude não tem resto de você!